Tudo tem, tudo tem, tudo tem, tudo tem Meu Alessio, meu Alessio É gente mesmo, conexão direta, cupado Pode, 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 pode maquiar Agora, 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 pode dar um rolê Agora, 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 agora o bote da rolê Balance, 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 cadeia É pra batear, vamos pro ó Pácil, fácil, 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 fácil O Ságio 2, o Ságio 3, Ságio 3, Ságio 3 Tudo, 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 3 Ságio 3, Ságio 3, Ságio 3 Viram fazer o seu brulho da facção Tudo, 3 O 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 Esse é o que descrua É bemру mané É claro que é Porra Pode, 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 pode Agora o pão de dar um rolé Vai fazer o sebrinho da facção Tudo três UU UU Acarul Uu Acaul Uu Acaul Mano Viu Uu Acaul Uu Acaul Uu Acaul Mano Viu Pega 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 E aí os dedos de tender, estamos juntos, tá tremendo calcal Aprende!